Você acha que a final, você acha que... Você vai ficar chateado comigo que eu vou te falar. Cara, eu passei por todos os grandes do Rio, de outros times, é o Passos nos Estados Unidos, Puebla do México, Loletan de Portugal, Independiente de Alves de Janeiro na Argentina, Ajácio Córcega na França, mas eu vou te falar, cara, os clubes que eu mais amarrei em jogar, que eu tinha que ter me doado mais, é o Bangu e o América. Ah, não, porque eu ficaria chateado com isso, cara? Não, e o que eu mais detestei ter jogado, é isso que eu ia falar. É o teu Flamengo, cara. Por que você detestou jogar no Flamengo? Não, cara, eu não sou político, eu não sou nada popular, eu sou anti-Atlético Mineiro, sou anti-Corinthians, entendeu? Tanto que quando o Renato, o Gaúcho, o Neto, os caras foram para o Atlético Mineiro, o Gaúcho falecido, o Gaúcho, né? Luiz Carlos Gaúcho jogou no teu Flamengo, jogou no Palmeiras, ele fez de tudo para que eu fosse, e o pai do atual Calil era o presidente na época. Aí falou, não, o Caís não pode vir não, Luiz Carlos vinha que foi e tudo, vai botar fogo aqui, não sei o que, vai de... Pô, os caras botaram fogo em Roma, e eu ia para lá todo final de semana, entendeu? E vou te falar uma coisa, não sei se... Uma das minhas passagens no Bangua, quando falam que o... Falam craque Neto, não estão errados não, cara. Realmente, não sei se o Mauro Galvão esteve aqui, não sei se vocês falaram sobre isso, Neto era um craque, velho. É, Neto jogava muito? Muito. Mas ele, aqui no Rio, ele estava sossegado mais, né? Não, ele era novo, era muito novo, acho que 18, 19 anos, estava ali. Acho que veio até com os pais, né? E o Carlinho Maracanã, o doutor Castor chega, né? Fala, pô, vou botar o Kaiser para tomar conta do Neto. Aí, o seu Carlinho Maracanã, eu sempre tive muita amizade com o dono de zoológico, né? Vamos dizer assim. Aí, o seu Carlinho Maracanã gritou não com o Kaiser, não. Não deixo ele com o Kaiser, não. Dono de zoológico é ótimo, cara. Defina dono de zoológico. Pô, rapaziada contra a venção, né? Do jogo do disco. Dono de zoológico. Dono de zoológico. É, que nem as damas da noite, eu tenho mania de chamar de virgens, né? Ah, sim. Ai, meu Deus do céu. Já começamos assim. Para você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o Peter Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama o YouTube sem aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem sete dias para ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.